Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça entende que faturizadoras podem emprestar dinheiro mesmo não sendo instituição financeira. Os ministros concluíram que a sociedade empresária de factoring pode celebrar contrato de mútuo feneratício, ou seja, o empréstimo de dinheiro com cobrança de juros. Para isso, basta respeitar as regras dessa espécie contratual aplicáveis aos particulares. No caso, dois clientes da faturizadora apresentaram embargos à execução com a alegação de invalidade nas confissões de dívida que deram origem à cobrança por derivarem de contrato de factoring. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul descaracterizou o contrato celebrado entre as partes para contrato de mútuo feneratício. O fundamento foi o de que houve empréstimo de dinheiro pela faturizadora e que essa prática por si só não é vedada pelo ordenamento jurídico nacional. No recurso especial desprovido pela terceira turma, os executados argumentaram que a faturizadora não poderia celebrar contrato de mútuo, pois seria atividade privativa de instituições financeiras nos termos da legislação específica. Para a relatora ministra Nancy Andrigui, os dispositivos destacados pelos recorrentes delimitam o conceito de instituição financeira, mas não vedam a prática de mútuo feneratício entre particulares. A ministra observou que para as pessoas físicas ou jurídicas não integrantes do sistema financeiro nacional, como as sociedades de factoring, os juros não podem ultrapassar a taxa de 12% ao ano, conforme a lei de usura, sendo permitida apenas a capitalização anual. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti